E aí pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez. E agora neste pequenininho vídeo, eu prometo, eu vou mostrar para vocês como você pode escolher, por exemplo, duas dezenas para apostar que elas vão falhar, certo? É um termo utilizado que eu não concordo muito, mas que elas não vão sair, vamos entender assim. Dezena que falha é dezena que não sai. Não está tão errado assim. Errado é você dizer duas dezenas para errar, ou seja, esse errar, que na verdade eu sempre comento nos meus vídeos, não é errar, porque a gente só erra aquilo que a gente joga. Aquilo que a gente não joga, a gente não erra, a gente exclui, tá bom? É só um pouquinho de cultura da língua portuguesa, certo? Mas a neurolinguística da área de loterias está fazendo com que as pessoas busquem o termo R, R2 e acerte 15 pontos. Se você errou duas, já é impossível fazer 15, mas desse ponto de vista que o pessoal gosta, então vamos trabalhar do jeito que o pessoal gosta. Ok, pessoal? Então, uma das formas de você escolher duas dezenas para errar. E por que você escolheria duas dezenas para errar? Porque se eu tenho 25 dezenas na lotofácil e escolho duas para falhar, me sobram 23. E 23 é uma quantidade de dezenas possível de você apostar na lotinha, por exemplo, que é uma loteria alternativa aí, certo? Muito procurada hoje em dia. Você pode apostar com 23, 22, 21, e dá muito menos trabalho escolher duas que você acha que não vão sair do que escolher 23 num grupo de 25 que você acha que ali dentro pode estar às 15, certo? E o que eu vou fazer aqui serve para achar duas dezenas que vão falhar, serve para achar três dezenas que podem falhar, quatro, cinco, enfim, a quantidade a gente vai definir na hora de combinar os conjuntinhos, certo? E falando de lotofácil, por exemplo, a gente pode partir, um bom ponto de partida é, por exemplo, as 15 dezenas que foram sorteadas. A gente sabe que daquelas 15 que foram sorteadas, geralmente se repetem ali entre 7 e 12, mais comumente 11 dezenas do concurso anterior. É a média aí. Mas, então, se a gente está buscando só duas, é mais fácil achar duas de 15 do último concurso do que achar duas de todas as dezenas possíveis. Então a gente começa a parametrizar, né? Tá bom, eu vou escolher duas, mas vou partir de onde? Vou usar as 25? Não, a gente pode começar a trabalhar com essas 15 sorteadas. Então, mãos à obra. Não é inscrito aqui no canal, não? Tá esperando o quê? Se inscreve aí, deixa o seu likezinho, não paga nada pra deixar um like, e vocês ainda nos ajudam bastante aqui no canal, beleza? E compartilha esse conteúdo aí nos seus grupos de apostadores, amigos e familiares, que eu tenho certeza que eles também vão gostar desse conteúdo. Então, mãos à obra, pessoal. Com o sistema aberto, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu vou exibir o meu seletor de dezenas, ok? Eu vou limpar essas dezeninhas aqui, e tem um botãozinho aqui, ó, exibir o último resultado cadastrado, tá? O sistema já traz aqui o número do último resultado e as dezenas que foram sorteadas, ok? Então, temos esse efeito aqui. Beleza, Márcio. Mas eu quero pegar dessas 15, aquelas duas dezenas que eu acho que tem mais chance de falhar. Beleza, pessoal? Eu vou dar uma ocultada aqui e vou explicar pra vocês. Existe um filtro aqui no sistema, tá? E toda vez que eu trabalho com filtro, a primeira coisa que eu devo fazer é desabilitar todos os filtros. Clicar nesse botãozinho aqui, ó. Então, eu estou em filtros condicionais, desabilitar todos. Eu também tenho minha abinha de filtros de grupos, eu vou desabilitar todos os grupos que, porventura, estejam habilitados aqui para serem aplicados às apostas. Pronto. Agora que eu desabilitei todos, eu tenho certeza que não tenho nenhum filtro sendo configurado para aplicar, seja no arquivo de apostas ou na geração de combinações, tá bom? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, agora eu vou começar a configurar esse filtro. Então, o que eu vou querer? Primeiro, eu vou pegar essas 15 dezenas do concurso anterior e vou combinar duas a duas, certo? Então, eu vou ter vários conjuntinhos de duas dezenas formados com as dezenas que foram sorteadas no último concurso. Pegou a ideia? Só que eu quero desse grupo, desses grupos todos, eu quero aquele ou aqueles, mais de um, que eu acho que tenha mais chance de falharem, certo? E como é que eu posso pegar isso? Bom, depende do ponto de vista que você vê, certo? Mas eu vou mostrar um caminho aqui bacana para vocês. Então, nesse filtro de condicionais aqui, pessoal, olha, em acertos de concursos anteriores, sim, este filtro aqui é maravilhoso. Eu vou fazer um vídeo só para ele, que ele merece, e neste exemplo aqui ele vai nos atender. Então, eu vou marcar para utilizar ele, certo? Eu quero manter um ranking aqui, sei lá, vou deixar 500 aqui, podia ser 10, se eu quero só os dois melhores, mas eu quero uma quantidade grande, porque eu quero, dos grupos que forem ranqueados, eu quero analisar e escolher aquele ali, cirurgicamente falando, fazendo vários tipos de considerações e análises. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou fazer um estudo com esses duques, 15 a 15, gerado com as 15 dezenas sorteadas do último concurso, e vou buscar o que nesses duques? Olha, é aí que está a pegadinha. O que eu vou buscar nesses grupos? Eu vou buscar a menor quantidade de acertos igual a zero, olha só, hein? E a maior quantidade de acertos também igual a zero. E se esse grupo fez zero acertos, ou seja, não foram sorteadas as dezenas deste grupo, seja de duas dezenas, grupo de três dezenas, grupo de quatro dezenas, não interessa a quantidade de dezenas do meu grupo. O que interessa é que eu estou pedindo ao sistema que a quantidade de acertos neste grupo tenha sido zero, uma vez que eu estabeleço mínimo e máximo com o mesmo valor, e este valor estando nulo, certo? Então, o que eu estou dizendo? Sistema, pegou a combinação, a combinação não fez pontuação, aceita e mete um ranking aqui, tranquilo? Só que essa não pontuar não é em todos os concursos, é em um ou mais concursos, porque não vai existir nenhuma combinação, seja de uma dezena, duas, três, quatro, dez, vinte, que tenha feito determinada pontuação em todos os concursos de qualquer loteria. Essa opção em todos os concursos da faixa, essa faixa é essa faixa aqui, faixa de concurso inicial e final. Isso aqui está disponível, funciona, mas é para uma faixa pequena de concursos. Quando eu analiso os dois últimos, os três últimos, aí eu tenho certeza que alguma condição pode ocorrer em todos os concursos daquela faixa pequenininha. Agora, quando eu estou fazendo análise com todos os concursos, isso é impossível, qualquer condição que aconteça, em todos os concursos. Experiência, ok? Acredite. Então, eu vou marcar isto aqui, pessoal. Está feito o nosso filtro. E agora, eu venho aqui, olha, para a minha telinha de combinação, porque eu vou pegar 15 dezenas do último concurso e vou combinar, seja duas a duas ou três a três. A quantidade eu vou definir lá nessa tela. Então, eu vou entrar aqui, fechamentos matemáticos. É um fechamento total, porque eu quero todas as combinações possíveis no nosso exemplo aqui desse vídeo, duas a duas, para poder escolher aquelas duas dezenas com mais chance de falhar, sobrarem 23 e, olha, fazer a fezinha na lotinha. Está bom? Então, eu vou mandar aqui, olha, configurar, beleza? Eu vou aqui, olha, aplicando os filtros já definidos e quero manter apenas o ranking. Eu já expliquei isso aqui no outro vídeo. Quando esta opção está marcada, todos os grupos ou apostas geradas passam pelo filtro e vão para um ranking. Não faz sentido, se eu estou trabalhando com ranking porque eu quero os melhores, também guardar no arquivo essas apostas. É consumo de recurso desnecessário. Então, por isso que eu deixo marcado aqui. Vou pedir para exibir o seletor e aqui que está. Olha que bacana. Esse sistema pensou em tudo para vocês. Por isso que eu chamo ele de belezura, beleza? Olha aqui, olha. Eu vou pedir para o botãozinho aqui exibir o último resultado, está vendo? Eu não precisei gravar, copiar, lembrar, anotar. Está aqui. O ferramento traz, o sistema traz ferramentas completas para você, pessoal. Então, eu marquei aqui. É com essas dezenas aqui que eu quero fazer as minhas combinações. Então, eu vou pegar aqui, olha. O sistema já leu que são 15 dezenas. Inicialmente, ele sugere que eu combine as em 14, mas eu não quero. Eu quero abaixar aqui para duas a duas. Isso aqui dá um total de 105 combinações. Se só dar 105 e eu pedir para ranquear 500, o sistema não vai inventar as outras 395 aí, tá? Ele simplesmente vai ranquear as 105 e eu vou ter todas as 105 ali. É isso que vai acontecer. Então, já com tudo configurado, é só clicar aqui, pessoal, em iniciar. E aí, a mágica vai acontecer. Olha aí. Ele gerou todas as 105 combinações de duas dezenas dessas 15. Conferiu com todos os concursos da Loto Fácil. E aí, montou esse ranking belo e maravilhoso para a gente aqui, tá? E aí, olha só. Primeira coluninha, ocorrências. Essa coluna de ocorrências, ela conta a quantidade de vezes e o grupo fez o que você estabeleceu aqui, ó. No meu caso, eu estabeleci zero, mínimo de zero, máximo de zero, tá bom? Então, ele contabilizou aqui, ó. E toda vez que não trabalho com a faixa de premiação da loteria, que nesse caso da Loto Fácil é de 11 a 15, se eu trabalhar com qualquer outra quantidade de acertos, o ranqueamento aqui é feito pela quantidade de ocorrências, tá? Se eu tivesse pedindo a que fez mais 11, aqui em cima estaria a que fez mais 11, porque a ocorrência foi o que eu pedi, 11 pontos, tá? Então, a ordenação pura e simples acontece aqui. Beleza, pessoal? Então, o que eu tenho aqui? Olha só. Eu tenho o grupo aqui que teve esse 7, 8 aqui, ó. Ele teve 411 ocorrências de nenhum acerto, ou seja, elas não vieram presentes. Certo? E há quanto tempo é aqui que está a pegadinha? Olha, atraso. O que essa coluna atraso está dizendo? Esse atraso, pessoal, é a quantidade de concursos que não ocorre o que eu solicitei. Se eu solicitei zero acerto neste Duque, esta coluna de atraso está me dizendo que faz sete concursos, certo? Que este Duque não faz zero ponto. Ou seja, ou vem uma dezena, ou vem a outra dezena, ou vem as duas dezenas. É isso que está acontecendo. Então, qual é a lógica aqui, pessoal? É eu pegar aquele grupo mais atrasado, certo? Do ponto de vista de falha, e acreditar que a falha está para ocorrer a qualquer momento. Pescou a ideia? Olha que bacana, hein? Olha que bacana que o sistema entrega para você. E isso foi um cliente hoje que me perguntou, eu consigo fazer isso no 10 na sorte? Escolher as melhores três dezenas para errar? As melhores duas dezenas para errar? Aí, no bate-papo, eu descobri que, na verdade, ele queria ficar com as outras restantes para apostar na lotinha. E é uma estratégia interessante. Aí eu pensei, pensei, falei, poxa, tem o filtro de acertos e concursos até hoje. Se eu usar zero ponto ali e tal, poxa, aí surgiu essa ideia desse vídeo bacana. Então, olha só, ele me gerou aqui, né? E aí eu tenho alguns atalhos aqui, pessoal. Eu não tenho pressa em fazer vídeos muito curtos porque eu quero explicar e ensinar você a mexer. Ensinando a mexer com essa calma, com essa didática, eu acabo mostrando para vocês a forma que o sistema foi desenvolvido e como você pode obter benefícios com essas inúmeras ferramentas disponibilizadas aqui no sistema, tá bom? Então, fechando aqui. Primeiro, olha aqui, nós temos uma legendazinha aqui. O que essa legenda nos mostra? Quando está na cor vermelha, é porque o atraso atual, aqui, ele está maior ou igual ao seu maior atraso já registrado em todo o histórico do concurso da nota fácil. Então, se a gente achar um grupo vermelho aqui, significa que a qualquer momento vai acontecer de novo aquilo que está atrasado de acontecer. e que, na equação que a gente montou, a condição para ocorrer é não saírem as dezenas. Olha que bacana! Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui. Existe algum grupo vermelho? Sobrou somente um. Que é esse duque aqui, olha aqui, olha aqui. São as dezenas, 19 e 25, tá? Faz exatamente, né? Bom, nós temos aqui, ele está atrasado a 46 concursos seguidos, os últimos 46, sai uma ou sai outra ou sai as duas. Estamos a 46 concursos sem ficar com as duas dezenas de fora. Pode ser uma sugestão para hoje? Vamos lá! Eu estou gravando esse vídeo, está um pouco tarde, às 18h51, né? Do dia 27 de janeiro de 2022, aonde nós estamos aqui, olha, para ocorrer o concurso 2433, né? Faltam 10 minutos e eu acho que eu vou fazer, né? A aposta na lotinha termina às 19h, certo? Se eu terminar esse vídeo aqui. Então, uma das formas, tá, pessoal? Olha aqui, olha. De escolher é essa forma que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, olha, eu posso acreditar que este grupinho aqui, vamos lá, 19 e 25, pode não sair hoje, porque essa dupla aqui, né? Ou esse duque está a 46 concursos, sai uma, sai outra, sai as duas, né? Então, este atraso aqui é referente à quantidade condicional que eu coloquei aqui, zero acerto, tá? E quando eu coloco aqui, o sistema pega, gera o grupo, estuda com essa faixa que eu estabeleci aqui e conta quantas vezes fez, né, esses acertos que eu estabeleci aqui. Se eu botei mínimo e máximo zero, então ele contou quantas vezes esse duque fez nada, né? E aí, ele também pega este parâmetro para incrementar atrasos. Então, o atraso é em relação a não sair nenhuma delas, entenderam? Então, está dada a dica, certo? Se eu quisesse aqui escolher a melhor, né? A melhor aposta aqui de três grupos, de três dezenas, o que eu teria que fazer, Marcio? Pô, mas você achou duas, eu quero três dezenas para excluir. Tá bom. Você quer três dezenas para excluir? Bom, 19 e 25, né? A gente pode simplesmente... Ah, eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho uma areazinha aqui no sistema, né, que é de notas, ó. Eu vou pegar aqui as minhas notas e vou botar aqui, ó, tá? Botar essa dezeninha aqui, esse duquezinho aqui para poder falhar, tá bom? Hoje, falha hoje. E essa notinha aqui, essa área aqui, ela fica salva, tá? A outra forma seria eu pegar aqui, olha, fechamento... Aliás, eu vou voltar aqui nos filtros e vou apagar esse estudo aqui, tá? Agora eu venho fechamentos matemáticos, eu deixo o filtro ali. O filtro é o mesmo, tá? Não vou mudar o filtro, só vou mudar a quantidade de dezenas para configurar. E agora, vou fazer mais rápido, exibir, último resultado, dou ok, vou combinar 3 a 3, olha lá, 3 a 3. Antes, no exemplo anterior, eu busquei duques, agora eu vou buscar ternos. Se eu quiser buscar 4, é só trabalhar com 4 aqui, tá? Só que quanto maior a quantidade de dezenas por grupo, menos é a chance de ter feito 0 ponto, tá? Então, quanto menor a quantidade para 0, é mais fácil você achar. Quanto maior a quantidade para 0, mais difícil encontrar. E pode ter casos que não vai existir nenhum grupo de uma determinada quantidade de dezenas que nunca tenha feito 0 ponto na lotofácil, tá bom? Então, eu vou buscar aqui no terno, tá? Eu quero fazer esse exemplozinho de terno aqui, da 455. Lembra que eu pedi um ranking de 500, então aqui eu consigo ter todas ali. E eu vou pedir aqui, aplicando filtros, e vou pedir para iniciar, tá? Ele gera um pouquinho mais lento, que é uma quantidade maior. No exemplo dele, eu fico só 105, nesse aqui são 455, né? Olha lá, dou ok, beleza? E aqui, olha, estão os grupos que têm a mesma análise efetuada. Então, olha só, se eu pegar aqui somente os vermelhinhos, eu ainda posso pegar dentro dos vermelhinhos, clicar na coluna aqui, e selecionar esse, que é o que mais atrasado está. O maior atraso que ele tinha ficado sem sair as três dezenas juntas, teria sido 85 concursos. E aí ele abriu essa nova série, tá? Aliás, o último atraso que ficou foram 10 concursos, sem sair essas três, certo? Exatamente, sem sair as três. O maior atraso foi 85, e atualmente está 147. Então, está eminente, né? A hora deste grupinho aqui, essas três dezenas, 11, 14 e 25 falharem. Perceberam como o sistema é rico em ferramentas, e pode fornecer para vocês também aquele grupo com maior possibilidade de falha, para você poder pegar o inverso dele e fazer as suas apostas? Gostou da dica? Se gostou, deixa o like, compartilha esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, beleza? E olha, muito grato aqui pela sua audiência, e até o próximo vídeo.